Bom, eu conheci o Polen através do Programa de Intercâmbio Nacional. Fiquei sabendo dessa oportunidade através de um anúncio no ambiente do aluno e me despertou a curiosidade, por que não? Eu me inscrevi, fui assim, de cara, sem saber ao certo o que era, mas eu me inscrevi, eu falei, não, eu quero novidade, eu quero fazer isso. E me inscrevi e dali eu comecei a pesquisar, entrei em contato com o Polen e a Úrsula me atendeu com muito carinho, me respondeu todas as minhas perguntas, todas as minhas dúvidas e saiu, fui selecionada, fiquei muito feliz, estou animada. Vou fazer meu sexto período lá com a galera da ENIAC Guarulhos, São Paulo. Quando eu voltar de São Paulo, vou continuar meu sétimo período, oitavo, nono até o décimo. Quem sabe o próximo intercâmbio, Portugal. Estou animada, estou querendo também, já vou me inscrever em março. Qualquer programa que a Uniswam oferece, eu indico de olhos fechados, porque vale a pena trabalhar.